Oi meninas, oi meninos, então, aqui eu tô fazendo um tour pelo meu quarto, aqui na entrada vocês já podem ver que tem esse negocinho, eu tenho isso desde que eu era pequenininha, eu tenho. E agora vamos entrar, deixa eu abrir, bem-vindo ao meu quarto, aqui já vamos começar a mostrar minha coleção de figurinhas, eu tô quase conseguindo completar, que ainda não completei lá em cima e aqui embaixo. Então, deixa eu fechar a porta, pronto, agora aqui, vocês podem ver que parece que tá uma zona, mas não tá não, gente, é que eu tenho muita bolsa, muito cinto, muitas dessas coisas, né? Olha, aqui eu tô, aqui é as bolsas onde eu guardo, essa é a minha bolsa do ano passado, do quinto ano, aí aqui, ó, meus cintos, meu cinto preferido, gente, é esse. Olha que lindo, ele é lindo, eu amo ele. Então, aqui tem a minha televisão, ali tem uma boneca que eu ganhei da minha avó, aqui fica minhas coisas, assim, que... Ah, tipo, cera, brinco, essas coisas. Tem o Cristo Luz, que eu fui lá pra Santa Catarina, aí eu peguei ele, deixa eu ver se tá com pilha. Deixa eu ver, gente, se está com pilha. Hum, está ou não? Ele fica piscando, não tá com pilha. Aqui embaixo fica meu DVD, o aparelho de televisão, fica também meu videogame, meus CDs. Aqui, ó, tem o meu quadro lindo, quando eu era pequenininha, gente. Eu tinha mais ou menos um ano e dois meses, três meses. Aí, aqui, ó, tem essa mesinha, deixa eu mostrar daqui pra você, tem essa mesinha. Aí, aqui, ó, coloco coisas, tipo, que eu não uso muito, assim, mas de vez em quando eu uso essas coisas. O carregador do meu celular, ó, olha o tamanho, gente. Tem dois metros, gente. Tem esse joguinho aqui, que é muito legal. Muito legal, gente, esse jogo. Meu vô que fez esse jogo. Aqui tem o meu estojo da minha escola. Estojo da minha escola. Aqui é a cortina. Vocês vão nem estar me vendo. É a cortina. Ai, olha a vista, gente. Aqui, ó, vocês podem ver que tem um negócio azul. É que tá tampa na piscina por causa da minha priminha, que ela é pequena, então não pode deixar aberto, senão ela vai cair. Ela tá começando a andar agora. Olha, eu amo ficar assim, me dá atrás de uma paz, que só por Deus. Quando eu tenho prova, assim, pra estudar, eu sempre fico uns 30 minutinhos olhando assim. Aí eu fico assim, pensando, e depois eu vou logo, ó, rachar no estudo. Vamos continuar mostrando. Aqui, gente, ó, é o meu guarda-roupa. Ixi, deixa eu fechar aqui, pra vocês verem melhor. Isso. Meu guarda-roupa, gente. Meu guarda-roupa. Olha, aqui as minhas coisas de cabelo, perfume, presilha, óculos. Olha. Aqui é o meu porta-joia. São meus negócios de cabelo. Aqui também são meus negócios de cabelo. Meu óculos, que está aqui dentro. É óculos de grau, gente. Meu óculos não está aqui, mas aqui tem as minhas roupas. Deixa eu abrir. Minhas roupas lindas. Aí aqui tem várias gavetas. Tem uma, duas, três, quatro. Quatro gavetas. Eu vou mostrar, assim, que eu tenho mesmo que vergonha, sabe? Na terceira porta tem uns cobertores. Aqui minha gaveta de pijama, meia e calcinha. Aqui tem meus biquínis e uma blusa de lã. Não sei o que está fazendo aqui. Deve ter sido a empregada que colocou aqui sem querer. Aqui, ó, meus cachecóis. Cachecóis, touca. Aqui, ó. Que eu tenho vários, gente. Por isso que está tendo balançado. E eu já tentei arrumar, arrumar. Fiquei quase três horas tentando arrumar e não ficou bom. Aqui são meus vestidos. Deixa eu fechar aqui e terminar de mostrar o meu quarto. Aqui atrás de mim, que vocês podem estar vendo, tem meus ursinhos de pelúcia. Que eu amo, 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 amo. Ursinho de pelúcia. Olha, deixa eu mostrar mais de perto. Amo um bichinho de pelúcia, gente. Aqui é a minha cama. Ai, isso. Minha cama. Uhul! Minha cama maravilhosa. Ai, que delícia. Por mim, eu ficava aqui. Opa, tenho que gravar o vídeo. Aqui é a minha cama, gente. Vocês podem ver que tem dois cobertores. Eu gosto de dormir em cima de um cobertor e um cobertor por cima. Que agora que está esse frio. Mas hoje não está tão frio assim. Mas de noite dá uma esfriadinha. Aquele friozinho, sabe? Então, dá aquele friozinho. Então, gente, eu sempre deixo minha crocs aqui, ó. Minha crocs, peraí. Aqui minha crocs. Sempre deixo ela assim. Pra quando eu já chegar, eu já chego. Na hora de dormir, eu já coloco. Aí eu sento assim, fico um pouco, faço alguma coisa. Quando eu faço uma lição. Faço essas coisas. Então, gente, eu vou terminar o vídeo aqui. Terminar o vídeo aqui, gente. Que eu amo aqui, como eu já falei. Deixa eu abrir mais a janela. Pronto? Como eu amo aqui, que me traz uma paz. Uma paz. Como eu ia dizendo, aqui me traz uma paz. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreva no canal aqui embaixo. Está escrito inscreva-se. O botãozinho é vermelho. Dá um like. O like é você só virar a tela do seu celular. E vai estar uma mãozinha assim. Mais conhecido como joinha. Clique em joinha aí pra mim. E se vocês gostaram. Já falei. Clique em joinha. E até o próximo vídeo. Tchau.